Então, primeiro ponto, componente mecânico. Segundo ponto, os dados objetivos. E aí você vai se seguir em processo de avaliação, que é um processo dentro de outro processo. Para onde você parte primeiro? Sinais vitais. Você vai olhar os sinais vitais e ver qual é o que está alterado. Pois isso é simples. O pessoal não faz isso, não. Não, não faz. Não faz. Tem vezes que o paciente não está com o termômetro. Aí chama... Vê, vai um exemplo. O paciente não está com o termômetro do monitor multiparamétrico. E aí chama você para ver a intercorrência. O paciente está lá hiperventilando. O ventilador. Está hiperventilando, hiperventilando. Isso aumentou o trabalho dele. Aumentou a frequência cardíaca. O paciente começou a ficar ventilando mal. O pessoal, o paciente descompensou. Aí você chega lá no paciente. O paciente está assim. Aí chega lá no ventilador. Aumenta a delta de pressão. Aumenta a frequência respiratória. Pede para sedar o paciente. E o paciente não melhora. E qual foi o erro aí? Falta da avaliação da temperatura. A febre aumenta o metabolismo. Aumenta a demanda ventilatória. O paciente em ventilação mecânica, quando está com febre, hiperventila. Quando ele hiperventila, vai causar essas alterações do ventilador. Aí o paciente está fazendo 20 litros por minuto, hiperventilando. E o pessoal está tentando corrigir, aumentando delta de pressão e sedando o paciente, onde a causa é febre. E por que não seguir um processo de avaliar os sinais vitais? Então, tem que ir lá avaliar os sinais vitais. Avaliar os sinais vitais e ver quais são os alterados. Então, é frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, frequência respiratória. Saturação não é um sinal vital, mas a gente utiliza como fosse um. Então, vai medir a saturação periférica de O2 também. E vai ver o que é que está alterado. Porque isso vai ajudar na sua tomada de decisão. Viu os componentes mecânicos? Viu os sinais vitais? E eu estou dizendo isso que parece que está demorado aqui. Está quase... O processo está demorando eu explicar, mas dando os exemplos. Mas isso é rápido. Isso é assim. Você chegou na intercorrência. Fisioterapeuta, o paciente está descompensando. Você já vai lá. Circuito ventilador, oxímetro. As bombas estão entrando tudo. Está ok. O tubo está ok. Cuff está ok. Já olhou a frequência cardíaca. Você já está olhando. A frequência cardíaca, pressão arterial. Veja, foi menos de 40 segundos. Você já viu todos esses componentes. Já pegou o primeiro ponto. Já tinha os dados de antes. E já viu os sinais vitais. Ao mesmo tempo que você vai... Esse processo que eu sigo. Tem outros processos. Você pode até ter outros processos. Mas o que eu sigo ensino para os meus alunos para atuar nas intercorrências. Depois que viu os sinais vitais, para onde você vai? Monitorização gráfica e dados do ventilador. Você está vendo lá. Viu o exemplo que eu disse? O paciente fazendo 20 litros por minuto. Se o paciente está fazendo 20 litros por minuto hiperventilando, não tem como você dizer que o paciente não está conseguindo gerar volume. É ele que está hiperventilando. É algo que está acontecendo que está gerando essa demanda. Então, você vai lá e vai ver os parâmetros do ventilador. E vê a monitorização gráfica de assincronia. Então, você vai para o ventilador. Ventilador, monitorização gráfica, assincronia. Você já vê esses parâmetros dele. Isso é rápido. Como eu disse, é rapidamente. Você já olhou a variação específica do paciente. Expressão, palpação, ausculta. Expressão, palpação, ausculta. Porque muitas vezes é deixado passar uma palpação. Aí pega um paciente que você olha para o ventilador, olhou. Aí tem momentos que o paciente passa um minuto assim. Passa um minuto o ventilador mandando pressão. E você acha que está gerando um volume baixo. E de uma hora para a outra o paciente faz assim. E aí o volume corrente que estava 200 ml vai para 900 ml. E tem vezes que passa um minuto assim. E com uma palpação você identificava que isso está acontecendo. Como assim? Você descobriu o paciente. Expressão, já olhou rapidamente. Se tem aumento de esforço, já olha para o abdômen. Olha para a tórax. Vê como é que está. Palpa. Palpou o abdômen. Quando você bota a mão no abdômen. Já vê aquele abdômen duro. E o paciente fazendo esforço expiratório. Fazendo esforço expiratório. E quando você olha para o ventilador. Poxa, ele está entrando volume. 200 ml, mas ele está fazendo esforço expiratório. É o ventilador tentando mandar ele fazer contração da musculatura expiratória. E de uma hora para a outra ele libera a musculatura expiratória. E gera um volume lá em cima. Que se você não passasse um minuto olhando e palpando e avaliando. Você não ia identificar. Porque é que pode causar isso daí. Aí você vai ter que ver. Então, quando você faz inspeção, palpação e ausculta. Faz o exame clínico do paciente. Você vai ter agora todos os dados para definir sua intervenção. Você variou os componentes metrônicos. Tem os dados do caso clínico. Tem todos os dados do paciente. Viu sinais vitais. Viu a ventilação. Inspeção, palpação e ausculta. Dizendo que isso é rápido. É uma intercorrência. Você foi chamado e vai lá rapidamente fazer essa monitorização. Isso você consegue fazer de uma maneira rápida. Seguir o processo. Tudo aqui é subdividido em outros processos. Então, se você vai fazer uma ausculta, tem que fazer uma ausculta direita. Se você vai fazer uma expressão, tem que fazer uma expressão direita. Uma palpação, tem que fazer uma palpação direita. Se você vai fazer uma monitorização gráfica, tem um processo para fazer a monitorização gráfica. É tudo subdividido. Isso dentro da metodologia fisioterapia intensiva. Eu bato nessa tecla. Você tem que ter essa capacidade. E isso vai fazer você atuar com segurança. E aí você passa para o próximo ponto. Correlacionar o que está alterado com possíveis causas. Como agora você tem todos os dados necessários. Aqui dentro dessa parte é o exame clínico como um todo. Você vai... Ah, Antônio. Gasometria. Exames de imagem. São dados a mais. Que algumas vezes na intercorrência você não tem. Mas é necessário. Então, eu poderia adicionar aqui exames complementares. Algumas vezes não tem. Mas você vai, se for necessário, solicitar. Chegou. Chegou a partir daqui, você vai correlacionar com a causa. Causa. O que pode estar gerando essa queda de saturação? O que pode estar gerando essa hiperventilação? O que pode estar gerando essa descompensação com o aumento da frequência cardíaca? Você já tem todos os dados. Então, você sabe a história clínica do paciente. Sabe qual é o sinal que está alterado. Sabe o que está alterado na ventilação. O que está alterado na ausculta. O que está alterado no exame de imagem. O que está alterado na gasometria. Agora você tem que correlacionar para identificar a causa. Então, vamos dar o exemplo ali da hiperventilação. Você chegou, o paciente está hiperventilando. 20 litros por minuto dentro da terapia intensiva. Ventilando em pressão de suporte. O que é que muita gente vai fazer? Passa para perceber. Não! É o paciente que está hiperventilando. É o paciente que está querendo mais volume. Vai passar para perceber. Vai sedar o paciente totalmente. Ou vai identificar a causa da hiperventilação. Então, você viu que o paciente está hiperventilando. 20 litros por minuto. Qual a causa que pode ser? O que é que pode causar? Aí vem o componente da base. Fisiologicamente. O que é que pode causar uma hiperventilação? Febre. Ansiedade, dor, acidose, dose metabólica. Você tem as possibilidades. A partir do momento que você tem as possibilidades, você vai atuar primeiro no que é mais simples. E identificar se é aquilo que está acontecendo. Então, se você viu que o paciente está hiperventilando e não está com a temperatura sendo medida, que era para ter serviço antes, aí é febre. Hiperventilação é febre. Doutor, tem como fazer um medicamento para febre? Um dipirona aqui para o paciente melhorar essa febre e ficar melhor adaptado? Faz feito dipirona e resolver a intercorrência. Ah, pegou lá. O paciente hiperventilando. 20 litros por minuto. Coloca o termômetro. Não tem febre. Pô, vamos colher uma gasometria, porque o paciente está demonstrando que tem dor, não está demonstrando ansiedade. Faz uma gasometria, aí colhe uma gasometria, pH de 7.1 com bicarbonato lá em 12. Acidose metabólica. Tem que ser corrigida a acidose. Ah, o paciente está 20 litros por minuto hiperventilando e você vê que ele está com sintomas de dor. Pô, pode ser melhorado a analgesia. Aí você chega no paciente e ele não está hiperventilando. Ou está hiper... Vamos dar outro exemplo. Ele não está hiperventilando. Está fazendo... Está hipoventilando. Quais são as causas que podem levar a hipoventilação? Pior é da mecânica. Pior é da mecânica. Pode ser da complacência ou da resistência. Drive ventilatório reduzido, se tiver impressão de suporte. Pode ter tido alguma alteração do drive. Aí você pode correlacionar o efeito da mecânica. O que é que pode estar causando aumento da resistência? Acúmulo de secreção. Olhou na monitorização gráfica. Não parece ser acúmulo de secreção. Na ausculta não tem ronco. Não tem sinais de acúmulo de secreção. Então, não vou gerar uma terapia desobstrutiva. Ah, tem sinais. Então, vamos gerar uma terapia desobstrutiva. Melhora a resistência. Reduz a resistência. Melhora a mecânica ventilatória. E o paciente melhora o volume corrente. Então, eu poderia passar aqui dando vários exemplos. E quando você tem um processo claro, você facilita a sua definição das intercorrências. É fácil? Não, não é fácil. Mas fica mais simples quando você sabe o caminho que tem que percorrer e não tem que aprender com seus próprios erros. Quando você aprende com seus próprios erros, você vai perder tempo e pode até não atingir isso. Então, correr atrás de desenvolver essa capacidade, você pode perder tempo no saber o que vai fazer ou por que vai fazer, piorar os casos. E não é isso que você quer. E não é isso que eu quero para a fisioterapia. Eu sempre penso, vamos fazer uma fisioterapia de qualidade, de valor e com autonomia, com segurança.